Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sensacional Marciano Croy Sensacional Marciano Croydon 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 Baby, you should take it slow Mister, yes That's the part you always show You're too curious Baby, you should take it slow We're dreaming in the dark We are nothing more than dust We search for you, stay lost We're reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are And I wonder where you are Marcelo Gréu pegou e não enrolou Marcelo Gréu tocou na bola no spot De uma missão e não enrolou O Grêmio agora tem uma sorte imensa Marcelo Gréu tem que estrela Além de ser o grande goleiro do Grêmio Ele é demais, ele é demais Forzido You always show You're too curious Baby, you should take it slow E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal